Ataque! Poético! Ataque! Aferrador! Abra seu coração! Tu não nasceu pra trabalhar até morrer. Dá pra ser feliz com um porco e correria não é modo de viver. Quanto você tem no caixa? Quanto você acha que é o segredo da felicidade? Um milhão, um bilhão segredos? Use a máquina enigma. Descubra a verdade. Nós levamos a vida toda pra no fim ter a visão de sábio. Que o dinheiro não compra os sorrisos que compra o abraço. Levamos a vida toda. É... Vivemos tão preocupados com o amanhã Que o sorriso se esvai na rotina pesada. Morremos tão preocupados com o passado Que de memória se alimenta a nossa alma O segredo da felicidade. A preocupação deve ser o seu último apreço. Seu coração livre de estresse. Um abraço. Um beijo apaixonado é apaixonante sem receio. Eu creio. Numa vista poética e firme Num mundo onde não se lê apenas a sinopse do livro O amor ainda existe. É queda livre. E se for pra ter crise Que seja de risos. Uou! Tchau! Tchau!